Ok, vamos lá! Vire à esquerda. Siga em frente. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Vire à direita. 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 Pegue a saída à esquerda. C'est parti. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.